Tem mais maconheiros que veganos no Brasil. Ai, é óbvio, Sofia. Deve ser muito mais. Esse bolo, por exemplo, é space cake. O que será que vai acontecer? Não, mas... Quer dizer, não faça isso, a gente já viu por todo o histórico que não resolve. Quer dizer, não use, não use. Adam e Eva, a única coisa que eles tinham que fazer, que eles não podiam fazer era comer a porra da maçã, o que eles fizeram? Olha a faca afiando! Olha a faca! Legal, então quem sorteia agora? Já foi do mundo? Acho que foi do mundo. Agora é a segunda vez de cada um. Tu tá muito olhando já. Ah, não, mas agora já... Vai, vai. Vai. Olha, essa aqui ficou presa na minha mão. Ui, Dorgas! Dorgas! Bata fora. Não! Hum, que delícia! Não, é que eu já ia começar assim, perguntando o que são drogas. Eu já sei da minha indicação. Já tem toda uma questão. É, a palavra já é... Tem coisa pra caralho, Pedro. Porque farmácia é drogaria. Então... Eu já começo com polêmica, que é guerra às drogas, né? Sim. A gente vive uma guerra às drogas, né? Tem muito tempo, assim, muitos anos, né? Que é essa vibe, essa política, né? Punitivista, de que você não pode usar drogas, só que, né? Isso é muito relativo, porque, por exemplo, se você está numa praia burguesa no Rio de Janeiro, você pode fumar o seu baseado de boa, mas se você está na favela e se acende um baseado, é perigoso que você seja preso, né? E é isso que acontece, resultando aonde? No encarceramento em massa. Que é uma pauta. É, que é uma coisa que a gente... É, que a gente adora muito dos Estados Unidos, né? Com certeza. Que as drogas ganham mais força durante o governo do Nixon e do Reagan nos Estados Unidos. Sim. E que tem toda essa coisa que muita gente vê isso como uma manobra política pra manter a população negra escravizada. Não só encarcerada, escravizada, porque o que acontece? Faz tempo que eu estudei sobre isso também, não sei se eu lembro os fatos direitinho. Mas eu tenho certeza que vai ter alguém pra me corrigir. Sempre tem. Sempre tem. Tem uma coisa nos Estados Unidos, quando as pessoas são presas, elas começam a trabalhar e não tem mais direito a nada, né? E esse trabalho é do governo também, né? Então, é um jeito de você manter alguém escravo, basicamente. É, como um negócio, né? Porque agora eles estão privatizando várias cadeias, né? Tem até vários projetos pra ter no Brasil também isso começar a acontecer. As cadeias são privatizadas, aí as pessoas têm que trabalhar, fazem trabalhos por um preço menor, né? Pra diminuir a pena, só que... Sim, é uma mão de obra, tipo, baratíssima. Sim. E, se eu não me engano, os Estados Unidos tem a maior população negra encarcerada, acho que do mundo, né? É, depois é o Brasil. É. Se eu não me engano. Eu também não sei direitinho os dados, mas sei que tá todo mundo ali bombando nessa estatística. mas que acabou virando uma coisa no ocidente inteiro, né? Essa coisa da guerra contra as drogas, que é... Contra algumas drogas, né? Exatamente. Contra algumas drogas, é. É. Porque a indústria farmacêutica... Não, mas é engraçado isso, principalmente nos Estados Unidos de novo, assim, porque eu acho muito que ele é o serrinho dessa questão, assim. Mas que agora tá voltando pra eles isso, que é a questão do oxycodone, que é uma droga prescrita, né? Ou seja, uma droga legal. Pior que crack, parece. É. Que é uma droga que é usada pra controle de dor e tal. E eles estão... Tá tendo uma epidemia lá, muito grande, com isso virou um problema de saúde pública, porque as pessoas estão ficando viciadas nisso. E aí, quando elas não conseguem mais ter via farmácia, elas vão pra substitutos, né? Então, tem o mercado negro de oxy e tem também crystal meth e outras coisas e tal, né? E heroína, que também é uma coisa muito grande lá. E eu fui pro Canadá recentemente e é engraçado, porque, tipo, o Canadá... Eu nunca tinha ido, foi a primeira vez e eu sempre pensei naquele país perfeito, onde as pessoas ficam com a porta aberta e todo mundo é fofo um com os outros e tal. Uma vida ideal, digamos assim, quase que utópica. E eu tava em Vancouver, que é uma cidade incrível, pequenininha assim, rica, muito dinheiro. Mas que você vê as pessoas na rua, tipo, parecendo zumbis, assim. Que as pessoas, tipo, perdem toda a humanidade. Tem uma rua lá, uma parte da cidade, que é muito, muita, muita gente. E aí que te força aí contra os teus preconceitos também, porque é só gente branca, loura do olho azul. E que é, tipo, viciada, assim, cheia de ferida no rosto. Teve um dia que eu vi um cara ali e ele parecia um cachorro, assim, sabe? Cachorro sardento, assim. Ele tava sem roupa, sem blusa. Dava pra ver toda a costela dele, magro, 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 cheio de ferida. Mas assim, tipo, tomando esse bolo aqui, assim. Nossa. Umas coisas assim, sem dente. E qual é a droga? É, oxicólico e essas. Ah, tá. E heroína. Mas isso é importante de ser dito. Porque é um problema de saúde pública. E quando a gente fala sobre drogas, entra nessa questão aí do conservadorismo. E de toda uma questão religiosa. Ou de ética e moral e tudo mais. E as pessoas esquecem de olhar além desse mundinho delas. Que é um problema político. Um problema de saúde pública que deve ser tratado de uma maneira diferente. Independente do que você acredita. Independente do que você usa ou não usa. Escolhe usar ou não. Enfim. É entender o que isso tudo acarreta e o que movimenta por trás disso. Porque acho que é importante a gente perder um pouco desse preconceito. Pra tratar esse assunto de uma maneira consciente e aberta pras possíveis alternativas. Então, a maneira que eles estão achando, só pra encerrar esse assunto. O que eles acharam lá pra combater isso foi legalizar. Então, a maconha lá é legalizada. Agora, eu não sei muito sobre as outras drogas. Mas, que é a diferença de quando você tem esse problema num país desenvolvido e tal. Que as pessoas entendem como um problema de saúde pública. E não como um problema de segurança. Eu acho que esse preconceito ele só endossa essa onda punitivista que existe assim. E eu não acredito muito nessa coisa da punição. Toda vez que tem punição, acho que aumenta a violência. Teve uma época nos Estados Unidos que tinha a lei seca. Que as pessoas não podiam usar álcool. E tipo, aumentou gigantesco. Assim, o número de morte, de assalto, de várias coisas. Fora que aí da lei seca surgiram... E as pessoas continuavam bebendo. Aí tipo, surgiu todo um mercado negro que seguia vendendo bebida. Bares escondidos, onde as pessoas consumiam bebida. Então, tipo... Claro que, né? Da lei seca, foi uma questão de saúde pública também. Só que eles encararam dessa forma. Porque, simplesmente, as pessoas consumiam álcool de uma forma absurda. Tem um documentário sobre isso no Netflix. Inclusive, eu não lembro o nome agora. Mas, cara, era tipo um número tão bizarro que nessa época uma pessoa... Sobre prohibition, né? É, prohibition, exato. Uma criança com 13, 14 anos, ela já consumia como, tipo, 80 garrafas de whisky por ano. Nossa. Olha isso. Tem noção do que que é isso. Só que era bebida alcoólica, né? Sim. E que até hoje, tipo... O que é? Não é uma droga. Bebida alcoólica, tá tudo bem. Ou cigarro. E cigarro, também. Mesma coisa. Então... É... É complicado. É, pra mim, o problema dessa palavra é isso, assim. E até... Em pessoas que são, de certa forma, esclarecidas, inteligentes... Vou falar da minha família, assim... Minha mãe, minhas tias, minha avó... Se fala em droga, é tipo, um alerta vermelho que é sempre. Não, não. Drogas, jamais. Que horror. Alguém tá usando drogas. Se é maconha, se é cocaína. Agora, álcool, não é naturalizado. Sempre uma das piores drogas do mundo, assim. Que mais gera danos. Que mais cria dependência, que mais gera dano psicológico. Você compra em qualquer lugar. Não, e droga de farmácia também. Por exemplo, o Brasil é um dos lugares que mais vendem rivotril no mundo, assim. E a Rodo. E o rivotril, uma caixa de rivotril, custa acho que 7 reais. Sim. Compreonto. Eu acho que o problema é que sei lá, a indústria farmacêutica acho que não tem interesse que legalize as drogas, né? Claro que não. Porque eles também se beneficiam disso. Principalmente maconha. É que eu acho que assim, existe um... Principalmente maconha. Eu divido as coisas. Eu acho que maconha é uma conversa. Também acho. E as outras, as drogas sintéticas e tal, são outras. E tem outras que nem entram. Tipo a blusa do Hugo aqui, os cogumelinhos, por exemplo. Eu adorei essa câmera. Sem querer. E aí tem um bolo. Tem um bolo. Esse bolo, por exemplo, ali é a Space Case. O que será que vai acontecer? Mas independe disso também, que a maconha é mais assim, né? É uma planta, né? É, é uma planta e que é mais fácil de colocar na discussão, né? Em pauta. Não, é que a maconha, ela já tem muitos estudos sobre ela. Quanto bem ela faz. É. E o quanto ela poderia estar sendo utilizada na indústria farmacêutica. Sim. E mesmo assim, ainda tem essa narrativa que foi criada, né? No começo dessa guerra contra as drogas. Que era de que a maconha é uma porta de entrada. Ninguém nunca morreu de overdose de maconha. Isso era muito preconceito. Eu lembro que a galera nem chamava marihuana. Mas aí começou a chamar marihuana por conta dos latinos. que estavam nos Estados Unidos e aí esse presidente aí que falava um monte de coisa. Começou a popularizar esse termo marihuana. Porque a galera já olhava com preconceito, né? Com preconceito. Pra galera latina. Exato. Mais uma forma de distanciar, né? Foda. A maconha tem também que eu vou dar depois como indicação. Tem um documentário muito bom também no Netflix. Chama The Empire of High. Que ele fala especificamente da proibição da maconha. E o quanto a gente tá perdendo por proibir a maconha. Porque, tipo, existem de novo usos pra quem tá fazendo tratamento de câncer. Medicinais. Pra quem tem problema de epilepsia. E aí dentro da maconha tem as substâncias, né? O THC, o CDB, sei lá. O óleo. É, mas isso é uma coisa importante. Pesquisem, né? A galera fala muito, mas não pesquisa. Por exemplo, não sabem qual o princípio ativo que causa toda a questão alucinatória. Não sei qual a palavra. Alucinógena. Alucinógena. E tem princípios ativos que são usados como óleos que tratam essas doenças. E, tipo, é outra coisa. Nada a ver. Não é porque a pessoa usa o óleo que ela vai tá chapando, né? Não. Não, é. Eu tive até essa conversa uma vez com a minha ginecologista. Voltando ao papo menstruação, que eu ia amar e a gente sempre dá um jeito de trazer. Não tem coisa. É, eu fiz uma escolha de não usar anticoncepcional por vários motivos. Mas eu sofro muito com TPM e eu tenho muito problema de cólica e tal. E a Upi Goldberg, ela é uma das pessoas que, tipo, fala abertamente do apoio dela com maconha e tal. E ela tem uma linha de produtos que usam cannabis especificamente pra essas questões menstruais. Então, ela tem, tipo, pomadas que você usa pra ajudar na cólica. Nossa, maravilhoso. É, tem várias coisas assim. E eu até falei pra minha ginecologista, se fosse legalizado no Brasil, eu usaria com certeza, assim. Porque eu já vi muita gente falando que, tipo, muda a vida, ajuda muito. Com certeza. Com enjoo, com dor, com, tipo, várias coisas que a gente tem, entendeu? Pra outras coisas. Só que é isso. É uma planta que todo mundo poderia usar em casa. Todo mundo poderia criar em casa, entendeu? Total. Sim, não é. Não, e é muito bizarro isso, né? É proibido tu ter uma planta em casa. Exato. Isso pra mim é uma coisa surreal. É uma planta. Tipo, por algum motivo ela... É uma coisa de Deus, né? Exatamente. Exatamente. É, mas foi criada. É uma planta. E eu acho que é muito relativo essas coisas também de quando, sei lá, você é abordado por uma polícia, por exemplo, e tem maconha, né? Tipo, já vi amigas que foram liberadas com uma quantidade, tipo, relativamente razoável de maconha. Enquanto, sei lá, o Rafael Braga, por exemplo, que é aquele ativista lá, foi tipo... Ele nem é ativista, né? Mas enfim... Acabou virando. Acabou virando o símbolo dele, né? A imagem. A imagem e tal. Enfim, ele foi preso pela segunda vez, né? Por estar carregando, tipo, meia grama de maconha. Que isso você bola dois baseados. Tem quem são abordados, né? Já começa daí. Também. O que leva você a ser abordado ou não. Uhum. E aí é inegável que negros são muito mais abordados. Com certeza. Enfim, tem toda essa questão que você tava falando. O melhor mesmo do... Do Vivier. É, ele fala abertamente. Ele fala muito isso. Eu tenho maconha em casa. Eu fumo maconha todos os dias. Ninguém vai bater na casa dele. E ninguém vai me pegar porque eu sou branco e moro na Zona Sul. É muito louco isso. Uma vez eu tava, tipo, lá em Brasília, no centro da cidade, eu fui bolar um tabaco. E aí quando eu vi, tipo, tinha um camburão apontando a metralhadora pra minha cara. Tipo, para, 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 não sei o quê. Porque me deram um baco e eu tava, tipo, bolando um tabaco, sabe? É muito louco. Fico pensando se isso aconteceria se, tipo, fosse outro corpo, sabe? Não, pra gente, não aconteceria. Eu podia andar com meio quilo de maconha e não ia acontecer nada com ele. É verdade. Por isso que eu sou a favor da liberação de todas as drogas, assim. Porque é um problema que não vai acabar, né? As pessoas não vão deixar de usar. E outros países, tipo Portugal, por exemplo, que liberou todas as drogas. Não, ralou, 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 ralou. Os lugares mostram que, tipo, diminuiu, caiu tudo, assim. Cai. Exato. No Uruguai também, né? E no Uruguai, especialmente, a qualidade da maconha tá... É, também tem sobre isso. Melhorando tanto que as pessoas acabam consumindo menos. Sim. E consumindo menos coisas que não deveriam estar ali, né? Tóxicos. Supertóxicos. É, mas eu acho que um dos grandes sucessos dessa pauta que eles conseguiram colocar aí da guerra contra as drogas foi relacionar diretamente droga e violência, né? Sendo que se você parar pra uma coisa, se não tivesse proibição, não teria tráfico, não teria... Então, um dia desses a... Não, e o governo ia até ganhar em cima disso. Que ele ia ganhar em cima da plantação, ele ia ganhar em cima dos negócios que iam sair em cima disso e tudo mais. Mas hoje, hoje, tem gente que lucra. E muito. E não é só a galera da favela que tá se fodeu, entendeu? Não é essa galera que tá ganhando. Então, pra mim, é isso que é o ponto pior de todos. Com a surpresa. Sabe? É que, tipo, todas as indústrias não querem que isso aconteça. A Grace Hoffman... Não sei nem sei o nome dela direito. Não acredito. Glaze. Glaze Hoffman. Ela fez um dia desses uma pesquisa no Twitter se as pessoas eram a favor ou contra a legalização da maconha, e eu acho que pra surpresa dela a maioria era a favor. E aí, eu como gosto de me martirizar, falei ler os comentários. Tinha uma mulher lá que escreveu alguma coisa assim. Não, porque eu sou contra, porque aí o tráfico só vai piorar se for legalizado. Não vai existir. Não vai existir. Se é legalizado, não tem prática. Não vai ter prática. Existe todo um processo pra regulamentar. Você só trafica uma coisa que é... você pode ter contrabando, sei lá. Sim. Agora, tráfico... Comércio, pode ter. É, você vai ter comércio. Não é o capitalismo, César Montano? É isso que vai ter, entendeu? Sim. Eu nunca falo com o ministro. E outra, uma coisa... Mas uma coisa importante que é trazida com isso é o conhecimento. Porque a partir do momento que isso é um tabu, ninguém fala, ninguém pesquisa, ninguém se informa e fica apontando dedos. Mas eu acho que é sobre isso. Será que tem muitos usuários, né? Então, e a hora que você traz isso, o governo pode investir nessa educação e tudo mais, e falar sobre isso, a gente entender o que é cada coisa e o que pode ser feito a partir disso, clareia a situação, sabe? Deixa de ser um tabu. E ser um tabu é um problema. Tem mais maconheiros que veganos no Brasil. Ai, é óbvio, Sofia. É óbvio. Deve ser muito mais. Eu vi essa pesquisa, tem uns números se pesquisar. Não, é que pelo menos a maioria das pessoas que conheço foi maconha. Sim. A maioria das pessoas conhece. E é engraçado que é uma conversa pra gente ter até, como você falou, família. Meus pais, meu pai até, tipo, ele é mais de boa e tal, mas a minha mãe antes, agora ela tá meio tranquila, mas a mãe antes, tipo, eu tava andando na rua com a mãe e com meu pai voltando lá em Porto Alegre, andando no centro. E tinha um grupo de galera fumando um baseado, tipo, dava pra sentir o cheiro e tal. E a minha mãe já ficou apavorada, tipo, nossa, vou nos assaltar. E eu olhei, mãe, uma pessoa fumando maconha, a última coisa que ela vai fazer... É, tchau, tchau, tchau. Também acho. Ó, a marca dela. E o meu pai disse, exatamente. Então fica tranquila. É, mas é isso, a gente pode colocar assim, imagina uma pessoa bêbada pegando o carro e indo pra uma estrada. Uma pessoa chapada pegando o carro e indo pra uma estrada. Imagina uma pessoa bêbada chegando em casa e tendo uma discussão com a mulher. Imagina um cara chapado chegando em casa e se incomodando com a mulher. Tem vídeos no YouTube que mostram isso, o álcool e a maconha. É, então, eu acho que, aí de novo, o importante é isso. Foi tudo uma narrativa criada pra você pensar e demonizar mesmo. Imagina, tipo, a gente que é dos anos 90 e tal, crescemos com aquela companhia do diga não às drogas, drogas não, não sei o quê. E era sempre umas imagens, assim, das pessoas tipo, ai, sombrias. E a Eliana ali, fazendo toda uma pressão. Quem? Era Eliana, não era? Por que drogas? Nossa, você não pode contar nem pro papai nem pra mamãe. Mentira! Eu acho que sim, eu tenho quase certeza. E tinha Mel do clone, lembra? Mel do clone. Mel do clone. Genial. Maravilhoso. Que ela, tipo, começou na maconha, na novela, depois ela chegou não sei aonde. Não, filha, ela começou. Mas ela tomava remé, tomava perfume. Perfume. Ela começou a fumar maconha e tomava perfume. E termina. É aquele mito, né, de que a maconha é a porta de entrada pra casa. Exato! Exato! E o álcool não é. E que a pessoa vai virar uma pessoa imprestável, que vai viver no Vale das Sombras. Sim. A Mel fumava e aí ela tinha dois amigos que eram, que tinham olheiros. É, sempre de preto. Todo de preto na praia no Rio de Janeiro. Gente! É, o que tem de executivo que fumou maconha, meu amor? Nossa! Abre o favor! E se for uma coisa, né, meu anjo? Porque... Pó, então, Deus não é. Isso nem se faz aí, nem se fala. Dependendo da cidade, o pó é o lover. É, porque daí é muito mais... Pó é droga de rico. E o pó também é muito mais de alta sociedade, e daí é muito mais controverso, muito mais hipócrita. Que... Hipócrita. Hipócrita. Porque... É isso. Os deputados federais, aí senadores... Gente, é que eu não lembro o nome. Mas um helicóptero de maconha não é suficiente. De pó. De pó, né? Não é suficiente. Mas tem uma entrevista de um deputado, eu não lembro o nome dele, mas é fantástico. Ele dá a entrevista assim, ó. Ele faz assim, ó. Fica sujo. E tava falando do quê? Sobre a... A defesa da família? Não, tá falando da reforma de alguma coisa, ó. Mas o cara tá claramente, tipo, suando absurdo. Apopilando. Fazendo assim. Daquele jeito. Só que as coisas acontecem. Muita gente não sabe que isso são sinais de que o cara tá cheirado. Porque maconha tem cheiro, né? Não, e tem isso. Tem... Tem todo... O kit maconheiro, né? O kit maconheiro é... Uh! Podia ser uma pessoa, né? Um cabelo longo. Um cara que, tipo, usa chinela e não sei o quê. Chinela. Não que eu não esteja. Ele não é. Ele é, nossa, esteja é o drogado. É, super action, é. Muda de calçada, entendeu? Mas o cara tá de terno, ele não usa droga, entendeu? É. São estereótipos mesmo. Um olho... A pupila tá desse tamanho aqui, ó. E esse negócio do encarceramento que a Rosa tava falando também, é muito assustador o número de mulheres que vão presas porque estão levando droga pro marido que tá preso. Também. Então, gente, isso é surreal. É um dado surreal. É um drauzinho. Porque... É. Tem no livro do Drauzio, Prisioneiras, que grande parte das mulheres que estão na penitenciária feminina foram... foram pegas numa revista, fazendo uma visita na penitenciária masculina e com droga escondida no corpo pra levar pro marido, ou pro namorado, ou pra sei lá. Que no jornal sai como contrabando, né? Exatamente. Só que o que eu sempre me pergunto, assim, eu tenho uma opinião meio... um pouco radical ou polêmica em relação a esse negócio do que que é crime, do que que leva o Estado a ter direito de prender uma pessoa. Eu acho que se tu não tá fazendo mal pra ninguém, ou tá fazendo mal só pra ti mesmo, tu não tem que ser preso por causa disso, entende? Sim. E fazer mal é fazer mal mesmo, não é potencialmente fazer mal. É esse ponto que eu ia levantar. Porque tem gente que poderia argumentar que tipo, ah, mas a pessoa tá colocando droga na rua, então ela tá fazendo mal pra quem tá consumindo, né? Não é que não tem que ter pena, mas as penas deveriam ser um pouco repensadas e tal. Com certeza. E tem isso que a gente sabe, que tipo, a população negra periférica e tal, ela sofre essa pena de um outro jeito, entendeu? Sim. Então, eu tava falando desse amigo que ele foi preso umas duas semanas atrás e ele era uma das mentes mais brilhantes que eu conheci. Só que ele não conseguia se inserir no mercado de trabalho, não conseguia fazer nada e na quebrada lá, a maioria dos manos não corre de vender droga. E aí ele também tava nisso, só que ele gostava muito de cozinhar, então ele começou a criar o Nomad Cookie, que era a culinária canábica. E aí ele criou uma página no Instagram e aí eu ficava falando pra ele, cuidado, pra não se esparrar e tal. E aí ele fez um stories e marcou a localização dele. Aí foi preso. Tá lá, tipo, até hoje, assim, ninguém tem muitas informações. Eu sei que a galera tá tentando fazer uma vaquinha pra juntar 1.500 reais pra ele sair, né, e ser julgado com liberdade, mas até agora não juntou essa grana. Ele não tem muito contato com os pais, de repente os pais dele nem sabem, e a galera na quebrada não tem nem grana pra poder ajudar. Volta de novo, a quantidade de gente que eu conheço, que faz comida, e brownie, e cookie, e vende em Pinheiros. Na Praça Porto Sol aqui, qualquer sábado de tarde. E não dá nada. Gente, é uma outra alta augusta, tem gente vendendo prato. Já vi passando no débito, crédito e débito. A gente sai gritando no meio da praça, brisadeiro! Vai gravar o brisadeiro! Vai gravar o brisadeiro! Tava bem bom! Vim pra ver o Léo falando brisadeiro! E vai tá gravado! Mas isso é complicado aí pela questão do tráfico também, como funciona, né? Como as pessoas não têm essa visão. Com certeza. Porque tipo, que alternativa ele teria se não fazer isso? Se prostituir. Pessoa jovem, ou se prostituir. Mas eu acho que também tem uma coisa de usar a droga. Se isso é legalizado, não tem isso, entendeu? Quantas crianças iam tirar do tráfico? Ou tantas pessoas que não têm essa alternativa? Mas tem uma coisa da droga ser usada de um jeito punitivo também, pra tirar da sociedade uma parcela do que as pessoas não julgam como sendo pessoas de bem, ou sei lá por qualquer motivo, entendeu? Tipo, eu tenho uma conhecida em Belém, que foi até um caso que teve uma tensão assim, ela e o marido dela, que é português, inclusive. De novo. De novo, João. E eles chamam João, se não me engano. Óbvio. Português sempre muito criativos. É que ela tem duas opções, João ou Manoel. Outra aqui. Juguinho. Ah, desculpa, brincadeira. Enfim, ela tinha um bar. E esse bar era meio no centro da cidade, lá em Belém. E aí dava a galera do teatro, né? Ou seja, a galera desconstruidona, um bando de viado, um bando de sapatão, um bando de galera diferente, não sei o quê. E os vizinhos se incomodavam muito. Por aquelas pessoas estarem ali, eles não estavam fazendo nada, entendeu? Era um bar. As pessoas estavam num bar bebendo. Só que aí começava, tipo, todo dia, ela falava que todo dia ia viatura lá. Ela abriu o bar e a viatura aparecia, 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 aparecia. Até que um belo dia, eles acordaram com a polícia já abrindo a porta da casa delas. E um policial entrou pela janela e plantou vários saquinhos de pasta de cocaína. E os dois foram presos. Sorte que, é, os dois brancos e classe média, então eles tiveram um jeito de provar que tinha sido plantado. Mas eu acho que ela ficou presa há umas duas, três semanas, assim. E eu me lembro que esse caso me deu muito medo, porque eu penso assim, cara, como que a gente tá na mão de quem tem poder, sabe? Sim. Imagina o, eu esqueci o nome dele que você falou. É o Wesley. Não, não. Acho que é o Rafael. Foi no Rio. É o Rafael Braga. A sensação de impotência de uma pessoa dessa, porque ela tá indo contra um sistema e ninguém quer ouvir. Sim. Tipo, eles tinham sorte, porque, de novo, classe média, brancos, e eles tinham muitos conhecidos, então começou um movimento no Facebook. Claro, eles tinham uma influência em outras pessoas. Exatamente. Pra provar que eles eram inocentes e que aquilo tinha sido plantado. Tanto que, ah, quando eles foram soltos e acabou, eles foram morar em Portugal. Eles foram embora, assim, no Brasil, porque ela ficou traumatizada, assim, sabe? Imagina. Então, é um problema muito mais sério, porque não é só a droga em si. Ele tá diretamente ligado com essa coisa de violência policial e tal. É de quem tem voz. Exatamente. E a gente tá muito acostumado com essa coisa da cadeia, como se fosse algo normal. Mas eu acho tão desumano, tipo, pegar um corpo e, tipo, colocar num lugar e fechar, tipo... Aquilo eu acho que muda as pessoas, né? É, não é o estado do que se encontra, né? É. Aquele bando de gente dentro de um lugar desse tamanho, sem a menor condição. É desumano. E entre quantas pessoas estão lá que nem deveriam. É, imagina uma pessoa que entra lá, tipo, imagina se eu fosse presa. Eu não sei se eu voltaria a mesma pessoa, porque... Sim, porque... Tem toda uma questão ainda, né? Tipo... Você pega uma pessoa que é transfóbica e te vê um dia com um baseado na mão e fala assim... Vou prender. Nossa, e isso ainda é um caso. Sim, porque esse é o motivo que ela precisa. Exato. Não é? Antigamente, pessoas trans que não eram retificadas, por exemplo, se eu fosse presa, e não tinha meus documentos retificados, ficava com os caras. Então, uma vez eu vi um depoimento de uma mulher que falou que foi estuprada mais de 400 vezes na cadeia. Como? Agora eles estão separando, criando alas específicas pra pessoas trans, LGBTs, mas... Isso é real. É, é complicadíssimo. É muito surreal. E o pior pra mim é que a maioria dessas pessoas que estão presas, na verdade, não fizeram o suficiente pra serem privadas da sua liberdade. Sim. Eu acho que uma pessoa que estuprou, uma pessoa que matou, uma pessoa que torturou, sequestrou alguém... Tudo bem. Talvez tenha que estar presa. Não nesse sistema que a gente tem hoje, mas tem que ter uma punição, né? Sim. Até crime de calorinho branco, né? Se você for parar pra pensar, às vezes, tipo, um político que roubou milhões e milhões e tirou dinheiro da educação, não vai ter mais uma punição do povo. Óbvio que é. Um moleque da favela que tá com dois passeados no bolso. É. Exato. E aí a vida dele já foi destruída desde então. Quer dizer, tem toda uma questão pra ser reinserido, enfim, como isso mexeu com psicológico. Já era difícil antes e depois. Eu tenho um primo que tá preso tem dez anos já, assim. Tipo, foi os vinte anos dele inteiro, imagina você perder a sua juventude, né? E aí? E como que ele sai de lá? E depois conseguir um trabalho também com isso, sabe? Sim. Ninguém dá chance. É difícil, é muito complicado. Inclusive as pessoas que trabalham dentro da cadeia também, mesmo as cadeias que não são privatizadas, existem oficinas que tu pode trabalhar na indústria têxtil ou... Pra cozinha, né? Eles terceirizam, né? Não, mas eu digo pra coisa pra fora. Ah, tá pra fora. Entendi, entendi. E o salário é tipo 400 reais, sem nenhum benefício. Então... É exploratório. É um absurdo. A gente tem uma lei trabalhista super rígida que dentro da cadeia não vale. Não vale. Então assim, se eu tenho uma indústria de, sei lá, seringas e tem que colocar agulha, tem que pegar duas pecinhas de plástico, juntar uma na outra e embalar dentro de um saquinho. Eu mando isso fazer na cadeia, pago 400 reais pra cada pessoa e me livro de toda a responsabilidade trabalhista. Então, é uma certa forma de escravidão, como tu falou. E olha como as coisas funcionam muito além da nossa compreensão, da nossa visão, do nosso mundinho, né? Tem a questão da empatia, tentar entender o outro, outras realidades, outras vivências e as pessoas não fazem isso, né? Normalmente. Prefere apontar, né? Que é o caminho mais fácil, né? Que é mais fácil. É, o que as pessoas também não se dão conta é que eu normalmente ouço, tipo, sei lá, pais que falam, ah, porque uns drogados, não sei o que é isso, tem que ir preso, blá blá blá. Mas o filho ou a filha consomem. E se chega a dar uma merda de, sei lá, um filho, sei lá, fica viciado em alguma coisa, entra num buraco mesmo, ele tem dinheiro pra pagar uma fortuna pra uma reabilitação. E a vida dele, mesmo que ele saia da reabilitação, vai estar tudo bem, porque ele tem uma estrutura familiar, ou faz alguma coisa assim. E aí como é que as pessoas na vida delas, elas acham que é tão simples, pra pessoas que já não tem nenhuma estrutura antes, sabe? E que não tem nem muita escolha. Sim. Então é muito hipócrita, sabe? E as pessoas não discutem sobre isso também. Não, e é muito hipócrita porque os próprios pais que estão criticando, às vezes, consomem álcool. Aham. Ou já consumiram droga também, né? O Rivotril, o Rivotril é o segundo remédio mais vendido no Brasil. O primeiro é um anticoncepcional, que é o mais barato que existe. E o segundo é Rivotril. Então é uma coisa assim, é uma droga que seja preta. Exato. Depender de alguma substância, pra te proporcionar um bem estar, ou qualquer coisa. E daí, do seu ponto de vista, aquilo é ok, e a pessoa que usa uma planta não é ok. Exato. Uma planta que tem tantos benefícios. De novo, é tudo uma questão de narrativas que são criadas, né? Engraçado isso. Por exemplo, acho que hoje o alcoolismo, ele é muito visto como uma doença, né? Sim. Se você conversa com alguém sobre alcoolismo e tal, as pessoas pensam, ah não, sou colo, troca, sou doente, ela tem problema, não sei o que. A droga, quando ela tá na periferia, é coisa de vagabundo, é coisa de nananá. Mas aí quando tá mais perto de casa, aí sim é doença, sabe? Sim. Se é doença, é doença pra todo mundo, entendeu? Começa por aí. Começa por aí. Tem o seletivismo, tá? Não é tipo, aqui a saúde ali não é. Ali é coisa de vagabundo que não quer trabalhar. Não, né, gente? Sem falar que olha o quanto injusto é isso, de você pensar que uma pessoa que já tá numa situação periférica, em vários sentidos da palavra, assim, de estar à margem da sociedade mesmo. E às vezes é isso, a droga é a saída que ela tem ali pra ter uma perspectiva de vida melhor. Às vezes é redução de danos, né? Aí aquela pessoa é vagabunda, mas o filho da tua amiga que teve três refeições por dia, um teto e escola todos os dias, não. Aí é problema de doença. Gente, hipocrisia. É muito hipocrisia. Tem esse negócio também, eu ouvi uma entrevista do Drauzio. O Drauzio é uma pessoa maravilhosa pra falar sobre isso, né? Muito. Porque ele tem muito conhecimento de dentro dos presídios e, enfim, da Cracolândia. Ele é muito próximo de tudo isso, ele entende muito e é um homem branco, velho, de classe média alta. Então, eu acho que ele faz um papel muito importante hoje no YouTube também, de conseguir conversar com um público, às vezes, que não tem o menor entendimento disso. Sim. Se eu não me engano, ele falou que metade dos brasileiros usam maconha. É. É bem possível. Sim, ele tem a série dele, né? É, tem uma série sobre maconha no canal dele que é... Drauzio de Chava. Drauzio de Chava. Maravilhoso. Sim, é maravilhoso. A estreia foi às 4h20. Que é bem legal. Uma coisa que é importante também de falar, porque... Tem isso também. O que eu tenho sentido, mas isso é mais de impressão, eu que me criei em Cidade do Interior. Engraçado que, como é fronteira, a droga lá é muito fácil, de muito fácil acesso, assim, tipo... A gente consegue já... Pelo menos eu já tinha conhecimento do que era... Sabiam algumas pessoas que usavam quando a gente era mais jovem. Hoje, meu, é muito assustador. Eu vejo a galerinha muito nova já consumindo, sabe? Só que não é só maconha. É isso que pra mim é mais assustador. Tipo... Mais pesado. Eu acho que às vezes a falta dessa... Acho que na verdade sempre isso. A falta dessa conversa faz com que essa galera não entenda... Quebrar o tabu, né? O que elas estão fazendo também, sabe? Eu sempre pensei isso, sabia? Às vezes o tabu chama atenção. Tipo, você não pode... É óbvio. É óbvio que eu não posso. Deixa eu experimentar aqui esse crack. Eu acho isso. Tinha que ter uma educação sobre... É... Sobre drogas. Foi muito engraçado. Tem, mas é errada, né? Que é o combate às drogas. Que não é efetivo. Não, não é educação. A gente já sabe que não é educação. Não é educação. Tipo assim, a minha irmã foi... Ela fez faculdade de direito. Acho que nos primeiros semestres eles tiveram que fazer um trabalho sobre drogas. E aí tipo, sei lá, foi sorteio. Cada grupo tinha que falar sobre uma droga. E o dela era rachicha. Ela falou assim, Ah, tem que fazer sobre rachicha. Aquele cogumelo, né? Eu falei, não. Não é um cogumelo, mano. Vai começar tudo errado. Tipo, tudo errado. Começa de novo, amiga. É importante saber, entendeu? Porque é isso. Tipo, uma amiga minha tava falando também que uma vez, numa balada, ela tomou um negócio com rupinol. A gente chama rupinol, Emily. É Boa Noite Cinderela. Nossa. Lololó. É, então... É a mesma coisa? Não, Boa Noite Cinderela é um... É tipo um calmante, né? Não é uma erva. Não sei. Ó, viu? Aí, a gente não sabe. Ninguém sabe. Mas não é Loló. Loló é cheira... Loló é tipo... É lance perfume. Coroform. Isso. Não, mas Boa Noite Cinderela é... A pessoa apaga, cara. Eu achei que era pra apagar. Sim, eu sei isso. Pra estuprar. Pra estuprar, pra roubar, pra fazer várias coisas. Então, eu acho que é importante você saber justamente pra você evitar. Porque, às vezes, tipo... Você não sabe... O povo acha que tudo fuma. É. Que a pessoa vai chegar com um cachorro de crack no meio da balada. Não é assim. Tipo, às vezes é um pó que vai aqui. E você tem que saber os efeitos. Porque, às vezes, tipo assim... Você toma um negócio aqui que você se descuidou. Às vezes você nem pegou de um estranho. Você se descuidou, deixou o copo ali em cima. É um... Jogar um pó de pelipipim ali. Você tem que saber, tipo... Putz, tô me sentindo meio assim. Isso aqui não é uma bebida. Pode ser que me deram um Boa Noite Cinderela, por exemplo. Tem que ter essa consciência. Entendeu? A gente tem que saber o que que... O que que tem aí. O que que tá rolando. O que que não sei o quê. Tipo... Eu me lembro quando a senhora falar de MD. MD, 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 MD... É a droga do momento, né? Pelo menos... Acho que é de no Brasil todo, né? O MD, MD, MD. É... É popular. É, mas não sei se não é do nosso... Nosso ciclo, né? É, mas acho que é a droga da juventude, assim. Agora os jovens estão usando bastante. Os jovens. Os jovens. Essas gerações... Eu não vou saber o MD, o que que era? Se era comprimido, se era não sei o quê, se era... Eu podia tomar uma água com o MD e não sabia, entendeu? Porque eu não sabia. Como é que vinha? Que cor era? Aí aparece cada dia uma coisa nova, né? Exato. Tem várias novidades. Vejo na internet, no Twitter, assim. Cada dia aparece uma droga nova. Tem uma agora que é G, alguma coisa. GHD. Nossa. O que é isso? É G. É um negócio que você toma... É tipo, acho que é uma forma puríssima de alguma droga. E você toma uma gota só. Se você tomar mais do que isso, você pode... É... Uma gota. Desar e morrer. Nossa, que é desigoso. Teve um dia que eu vi um negócio também no Instagram que eu achei muito interessante, que era uma tabela de drogas que você pode misturar que você não pode misturar. Sabe? Que é uma coisa que também... Sim, até aí um troço que é tipo... Ninguém pensa. Porque às vezes a pessoa tá tomando um remédio controlado e aí vai pra balada e toma outro bagulho lá. E aí dá um tilt e quando ela vê, ela tá no chão. Então, mas é entender isso. Entender que mesmo que você no seu mundo não use e tudo mais, tem pessoas que vão usar. Então, que sei lá... Trabalhar pra que isso seja feito da maneira mais danosa possível pra saúde das pessoas e pra sociedade. E alugar de uma maneira aberta, né? E não punindo... Sim, porque dizer não faça isso a gente já viu por todo o histórico que não resolve. A gente tá na Bíblia. Quer dizer, não use, não use. Adão e Eva, a única coisa... Puxou a Bíblia, hein? A única coisa que eles tinham que fazer, que eles não podiam fazer, era comer a porra da maçã. O que é que eles fizeram? Aí falou... Continuou dizendo, não coma uma maçã. Vamos contar sobre o que é essa maçã. Conversar sobre a maçã. E aí deixa a pessoa escolher se ela quer ou não quer. Pô, tu sabia. Come só um pedacinho, ao invés de comer a maçã inteira. Exato, tu sabia. O que a gente tava fazendo. É horrível isso. Eu acho um importante sim. Isso foi ótimo. Mas eu acho que assim, mesmo assim a gente falou sobre isso, mas as pessoas tem que ser responsáveis, né? Responsáveis. Você tem que encontrar um equilíbrio. Exato. Com tudo, com bebida primeiro. Também. Primeiro. Principalmente com as drogas ilícitas, né? Exatamente. Tipo assim, uma coisa que eu tava conversando até. Como menina, você não é ensinada a beber, eu acho. Porque muitas vezes a pessoa pensa que a mulher não vai beber. Ou vai beber uma coisiquinha assim. É, eu tenho sorte que meu pai me ensinou a beber. Então ele sempre falou pra mim, toma água antes, toma água depois, toma... Toma uma Neuza quando chega em casa. Ou também manda ela não parar e dizem assim, não é coisa de mulher bebê. Exato. É feio mulher bêbada. É feio mulher bêbada. Mas só se você aceitar o fato de todo mundo ver bebê, gente, e ensinar, pessoal, se você tem um filho, se tem alguém, ensina a beber, entendeu? Limites. Pra pessoa não ficar caindo aí pelas tabelas, o que eu vejo de menina. Porque falta de mulher é porque a gente tá sempre numa posição de ser presa, né? Presa no sentido predatório, assim. Pegar um Uber depois. Cara, eu não entendo. Nunca eu posso estar treba, caindo pelas tabelas. Dificilmente acontecer. Mas eu vou tomar uma Coca-Cola, eu vou comer um negócio antes de eu entrar num carro com um estranho, entendeu? Ou eu vou falar pra alguém e falar assim, Hugo, eu não tô bem. Me deixa em casa. Eu já fiz isso contigo. Olha, é quando a gente tem medo que a gente age desse jeito, né? Também. Essas vezes eu peguei um Uber, a gente tinha saído e tal, mas eu não tava... Eu tava voltando cedo pra casa, meio... Eu não tava afim e não tava bêbada. Mas eu entrei no Uber meio nóia, sabe? O cara tava brigando quando eu entrei no Uber... Meio nóia, fica parecendo que você já tava outra coisa. Não, eu tava preocupada. Eu tava preocupada porque quando eu entrei no Uber o cara tava sendo muito, muito violento com um outro carro que tinha parado atrás dele. E aí eu entrei no carro e o cara me olhou e disse... Sorte dele que tu tá dentro do carro, porque senão ele ia ver. E eu já tava aqui, ah... Que cargão, né? E aí o cara vai pegar... E quando pega a marginal, então eu fico mais apavorada porque eu sempre penso na possibilidade de pular do carro. Sempre juro. Eu juro. E o primeiro olho se dá pra destrancar a porta. É a primeira coisa que eu faço. E a clássica é a estratégia de fingir que tá ligando pra alguém. Eu tô chegando em casa pro portão. Eu sempre compartilho a minha corrida. E tem essas coisas. Eu acho... É isso. Acho que mulheres talvez tenham essa responsabilidade de tipo... Medo de nos cuidar mesmo, né? Ou juntas, vamos levar. Juntas, vamos sair. Enfim. E eu lembro que quando eu era mais nova os homens bebiam pra caralho e pegavam carro e faziam... E foda-se. Curas. E é óbvio que essas coisas pra gente as pessoas não pensam porque é isso. É a falta da responsabilidade. É delas pensarem um pouco mais. Não só em cima, mas também nos outros. Não tem uma coisa... E o homem bebendo tem uma... É uma edição de virilidade também, né? Não tem uma coisa tipo assim... Ah, ele bebe, ele aguenta. Ou tipo... Ah, você é muito mulherzinha. Você nem aguenta bebê. Não sei o quê. Não, 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 não. Não tem uma coisa nada a ver. Mas tipo, mais de masculinidade. Eu tava no aeroporto. Eu e o Thiago, a gente tava indo viajar. E era dia da mulher. Por coincidência. E a gente sentou num lugarzinho no aeroporto. E tinha chope. E aí eu pedi um pint de chope. E o Thiago pediu um vinho branco. E o Thiago garçou, obviamente. Botou o vinho branco pra mim. E a cerveja pra ele. E eu olhei e... Não, a cerveja é pra mim. E o cara deu uma risadinha. E eu falei... Fica aí um aprendizado pro dia da mulher. Ele tava risado. Mas é isso. Já rolou comigo e com o meu boi é a mesma coisa. Desde que eu pedi, sei lá, um suco e eu pedi uma brejona aí. Sim. Ao contrário. Isso acontece comigo sempre. Mas... Mas... Eu achei importante a gente falar disso. Porque é uma coisa que me assusta. De novo. Eu moro do lado da Augusta ali. Então eu vejo muita coisa. E tem uma... Teve uma época. Agora diminuiu até. Que, meu. Dava sexta-feira. Éramos criança. 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 Que você via claramente que tinha 14 anos. Que agora também tá na moda essas bebidas baratas. Tipo corote. Ah, sim. Eu comecei aos 13 já nessa época. Exato. Que são bebidas que são muito perigosas. Porque catuaba é um negócio doce pra cacete. Sinto. Uma pessoa bebe. Ela esquece que ela tá bebendo bebida alcoólica. Quando eu vejo ela. Quando ela vê, ela tomou uma garrafa inteira. E outra coisa. Essas bebidas, elas dão amnésia. Entendeu? Tipo vodca. É uma bebida que dá amnésia. Se você beber cachaça a noite inteira, você não vai ter amnésia. Se você beber vodca, você vai ter. Você não vai lembrar o que fizeram com você. Como é que você chegou em casa. Nada. Então você se coloca numa posição de vulnerabilidade muito alta. E eu acho que pra uma pessoa que ainda tá em formação, assim, 14, 15 anos, tudo bem. Não é permitido por lei. Mas a verdade é que... Mas é uma mentira, né? Eles chamaram mentira. A verdade é que é esse. Tipo assim, eu passava na Augusta toda sexta-feira e eu via a criança bebendo. Porque não tinha uma viatura lá. Uma viatura da polícia do lado, sabe? Não, do lado. Às vezes tem do lado. Sim, exatamente. Entendeu? Porque aqui ninguém faz nada, sabe? Isso às vezes é muito mais perigoso do que uma coluna de novo. E os pais nem sabem. E nem se foi conversado sobre isso também. Mas até a maresia do Gabriel Penseador fala algumas questões disso, né? Tipo, do índio ser preso e daí no caminho ele vê um cara que tava bêbado e atropelou o coitado. Tipo, fala muito disso. Sobre tipo, o quão ok era ali pro índio fumar o cachimbo da paz. E como era ok pra sociedade a pessoa enchia a cara e fazia um milhão de atrocidades. Sendo que o problema era o cachimbo. Então tipo assim, vamos lá gente. A gente consegue entender que não é bem assim. Aí os dois tem que ter responsabilidade. É engraçado isso, né? Porque quando é maconheiro é tipo, ah, maconheiro, ah... Já é marginalizado. E as vezes quando a pessoa tá bêbada, isso vira uma justificativa tipo, ah, mas tava bêbado. Aí pode abusar e pode ser, enfim. O tio chato do churrasco que é agressivo com a mulher que não sei o que. Mas tava bêbado. Ou cheio de piada homofóbica, racista. Exato. Vamos daí, bêbado não. É. Boa pra nossa parte das dicas. Eu pensei num livro que eu li no final do ano passado. Que é a Lucina de Mendes. Vai dar uma dica. Não é da Lucina de Mendes, tá? É, how to change your mind. Deve ser como mudar sua mente, como mudar seus pensamentos. Ah, nunca, nunca duvide do Brasil. É, não sei como é a tradição, gente. Nunca duvide. Tradição. De novo, porque em Portugal as tradições são fantásticas, gente. Mas é um livro que trata de cogumelo e do psilocybin, né? Que é o princípio ativo de vários cogumelos e também que foi usado na criação do... Não sei se foi usado na criação do LSD ou... E tem uma teoria no livro que é muito provocativa, mas que pra mim faz total sentido. Que os cogumelos alucinógenos foi o que fez alguns macacos evoluírem pra seres humanos. Hummm... Porque... Todo mundo... Hummm... Né? Por que que alguns evoluíram e outros não? Sempre tem essa pergunta. Com várias pesquisas vendo a região de onde eles eram e dos cogumelos que tinham lá, enfim... Tem essa teoria de que o uso de cogumelos fez com que eles expandissem a consciência e começassem a desenvolver uma outra percepção das coisas e começassem a desenvolver outras habilidades. Interessantíssimo isso. Eu acho que como a gente, os seres humanos de hoje, a gente pode usar microdosing, né? Eu ia falando disso. É que a gente não falou que microdosing é uma coisa muito interessante também. É. Pra também expandir a nossa mente e... Expliquem o que é, né gente? Microdosagem em português. Nossa, entendi que era Michael ou não sei quem... Michael Douglas! É que os Lucianos mesmo, né? Tá, tem que segurar. Claro, Michael. Juntos dois, né? Eu vou meditar os nossos filhos. É microdosing. Entendi. É microdosagem. Então se usa pequeníssimas quantidades de LSD ou de cogumelo, né? Que é o psilocybin, pra tratar problemas mentais, tratar depressão, tratar ansiedade. Como é que é? É... Estresse prostraumático. Mas tem também a questão da... Também às vezes... Que dojo! Que dojo! Que dojo! Tem também a questão de às vezes ser usado como espiritualidade, né? Tipo, as medicinas de poder também. Ah, mas aí não, né? É, isso vai pra outra coisa. É um outro tema. É, é, é. Todas as tradições mexicanas e amazônicas também. É todo um tabu também, todo um preconceito. As pessoas nem sabem o que estão falando. Porque a gente acha que é droga. As pessoas só se juntam pra se drogar. E aí tem o documentário Molecula do Espírito. Que fala sobre isso, que é legal também, então... E anda... Não, o documentário da... Da Ibramovitch. Ah, eu não vi isso. Ah, sim, que ela tomou em elasca. Que ela tomou em elasca. Nossa, mano do céu, é muito louco isso. Ela tomou elasca na Amazônia, gente. Ela disse que foi, tipo, a experiência mais louca dela. Eu já tomei três vezes. Então, dentro da religião, você tomou com os amigos? Não, eu tomei, tipo, em santuários, assim. Sim, então. Mas não necessariamente era um... Seguia, tipo, os preceitos do daime, é. Mas era um santuário. Sim. Porque tem toda uma... Tem toda uma condução. Sim, tem pessoas que cuidam. Que as pessoas acham que usam pra ficar louco com os amigos. Ah, não. E não é isso. Não, eu acho que é muito pesado psicologicamente, assim. Você tem que estar num lugar bom, né? Nossa, é todo mundo que eu falo. Mas é porque, tipo, é... Dizem que é como se fosse andar a cavalo. Tipo, pra onde você quer, tipo, ir direcionado você vai. A primeira vez que eu tomei, eu comecei numa bed gigantesca, por exemplo. E, tipo, tava muito ruim, assim. Aí, a moça chegou em mim e era um trabalho pra Pachamama, direcionado pra Mãe Terra. Aí, ela falou assim, pega toda a sua negatividade e canaliza pra Terra e tal. Tudo isso que você tá sentindo. Bebe água aqui. Aí, eu bebi água, sentei e comecei a me concentrar, assim. Aí, quando eu vi, eu tava lá de bolso. Isso é uma coisa que muita gente nem sabe, né? Que é o... Eu acho que quando ele é feito dentro dos santuários, ou dentro do daime, enfim. Ele tem alguém que te acompanha, né? Durante esse tempo de conversa. Não, tem pessoas que ficam acompanhando. Tem toda uma equipe. É diferente. É, tem todo mundo que é meio que especializado nisso. Que é um tipo de cura. Que já tá acostumado a fazer há muitos anos. Que é um tipo de cura. Exato. Exato. Todo mundo que eu falo sobre isso, gente, as pessoas amam, acham incrível. Eu conheço. Que façam super bem pro espírito depois, tipo, se servindo. Então, já me falaram muito isso, que tipo, muda a vida. Tem várias propriedades da Ayahuasca que equilibra. Tipo, às vezes, por exemplo, uma pessoa tá com depressão porque não consegue mais produzir a química do cérebro pra ser feliz. Aí, quando você toma Ayahuasca, tipo, esses negócios elevam, assim. Enrola um reequilíbrio mesmo da sua mente. Que, às vezes, sei lá, a própria alimentação, por exemplo, pode desequilibrar. Aí, às vezes, a pessoa toma um remédio antidepressivo que teria o mesmo efeito. Ou algum... Eu conheci uma pessoa que largou todos os antidepressivos depois de Ayahuasca. E ela tomava mais de três e tomava um pra dormir, porque eu não conseguia dormir sem. Ah, me indica que eu tô assim também. Gente, eu não. A Ayahuasca tem sido usada em clínicas de reabilitação. Em cadeias também. Pra acabar com vícios. Uau. Tem, tipo, outra coisa. Indicações de filmes de vocês, livros. Tem um documentário que, de novo, chama The Thirteenth. Eu não sei como é que chama em português, deve ser a décima terceira, sei lá. Que é da Ava Duvenet, que é um... É a décima terceira, né? É, exatamente. Que fala... Ela faz esse... Esse link entre a população carcerária negra americana e toda essa coisa da guerra às drogas. Então, é muito interessante. Ele é muito denso. Então, nem vou entrar muito, porque... Vale muito a pena. Muita coisa. Vale muito a pena ver. Tem outro também no Netflix, que chama The Empire of High. Que fala como a indústria farmacêutica se beneficia de não ter a legalização da maconha. E como tem muita gente... Pais, às vezes, que têm filhos... Tem um caso lá nesse filme, que é um menino que eu acho que ele tinha 6 ou 7 anos, que ele nunca tinha falado. E aí, o pai já estava desesperado e começou a pesquisar estudos com maconha e tal. E começou a tratar o filho. E aí, o filho falou, tipo, pai, a primeira vez. Depois que ele começou a tratar. É super emocionante. É super bonito. É muito, muito legal esse documentário. E eu também acho que vale a pena ver o Quebrando Tabu, que é o documentário com o Fernando Henrique Cardoso. Sim. Que ele também faz um apanhado justamente sobre essa coisa da legalização em vários países. E ele fala um pouco aqui do Brasil. E a página do Quebrando Tabu também. Acho que é interessante que vocês fossem. E é muito legal que o Fernando Henrique tenha essa posição, né? De um lugar que ele é visto como super conservador, super de direita. Na verdade, social-democrata, mas ainda assim meio centro-direita. Então, acho também importante mostrar que... É isso. Pessoas como o Drauzio, como o Fernando Henrique, que não é... Não, professor. Que nem um burro pra pauta de drogas com a camiseta de cogumelo. Isso foi muito sem querer. Sorteio. Tadinho. É, e eu indicaria também, eu falei do livro do Drauzio e Prisioneiras, mas eu indicaria toda a trilogia do Cárcel. Eu vou indicar Disjointed, que é uma série de comedias. Ah, é muito engraçosa. É incrível pra quem quer rir, né? Se passa num coffee shop. É, tem baseado em fatos raciais também no YouTube, que é muito legal. Trata também dessa questão do encarceramento, esse recorte de raça, da personal legalização nos Estados Unidos. E tem Cozinhando em 4 e 20 também, né? Que é legal. É, muito bom. E a série do Drauzio, né? O Drauzio de Chava no YouTube. É, Chava. Também vale muito a pena. Tem mais uma coisa que eu lembrei agora. A Chelsea Handler, que é uma comediante e tal, ela tinha um programa no Netflix. Ela fez uma série documental que em cada episódio é um documentarizinho. E ela tem um sobre drogas que ela vai tomar ayahuasca. E ela faz também um jantar com vários amigos na casa dela, que é um jantar, um menu degustação de cannabis. Então, acho que são seis tempos, seis pratos, e todos têm cannabis e tal. E aí eles entram numa ligadoria e é muito engraçado. E também é muito informativo, porque ela é uma pessoa que fala também abertamente da experiência dela com drogas, com álcool e tal. Então é... Ela é colatra, né? É. E também tem problemas de depressão. E adoro mais pílulas também. É. Muito legal, gente. Muito legal. Muitas referências. A gente tá bem por dentro das drogas. Ah, e tem mais um último que ela só tem muito sobre esse tema. Chama Take Your Pills. Tome suas pílulas. Talvez seja. Que é sobre uma epidemia de adolescentes e jovens que tomam remédios sob prescrição. Principalmente tipo Odderol, Rivotril, como é o nome daquele outro? Zoloft. Xanax. Zoloft eu tomava. Zoloft é tranquilo. Ritalina. Ritalina. Aquela coisa ainda. E aí eles fazem... É muito interessante porque tem todo um mercado negro nas faculdades americanas e tal pra passar esses remédios porque entra numa coisa de tipo eles usarem esse remédio pra ter uma alta performance intelectual e aí virar toda uma outra coisa disso de tipo você tem que render o tempo todo, você tem que trabalhar o tempo todo. Então eles começam a tomar isso pra tipo render muito e é muito interessante. Isso é muito grave. Mercado negro ou mercado branco? Então. Eu tava aqui. Eu me poluncio. Eu me poluncio. Me desculpe. Poluncio é ótimo. Policio. Mas é faculdade de farmácia, medicina e engenharia química. São as coisas que é mais... Sim. Que é mais forte isso. Mais punk. Sim. Mas é interessante esse documento. Vamos lá fumar um beck? Aqui não pode, mas a gente pode ir em Uruguai pra casa não pode. Pode comer aqui um branco também. Pode comer um branco também.